Música Olha a notícia mais esperada da semana continua a troca de showroom aqui na Intercoil Colchões do Centro 7 de setembro com a Brigadeira aqui em esquina com o Shopping Curitiba Sim mês, você reservou duas peças agora assim com preço realmente na troca de showroom Agora todo o andar superior aqui está com promoção, é isso? Todo o andar superior, Neno, todos os colchões que tem aqui, preço à vista 50% de desconto Muito bom, viu gente, legal, e esse conjunto que tamanho é? Olha, esse conjunto é o Oregon, o tamanho dele é 158 por 198, ele tem moras em sacadas individuais, viscoelástico, tecido em fibra natural de bambu e malha Troca de showroom, essa peça única quanto? Essa peça única de R$ 2.800, Neno, por R$ 1.400 à vista Muito bom, esse outro que você tem já no tamanho padrão aqui na nossa direita, é isso? Estamos anunciando esse no tamanho padrão, é o Auto Clinic, no tamanho 1,38 por 1,88 Molas LFK, viscoelástico, produto muito bom, Neno Bem confortável, Sim mês, conta, fala pra mim, hein? De R$ 2.000,00 por R$ 999,00 preço à vista, Neno Gostei, viu gente, são sete endereços, lembrando, troca de showroom somente aqui na loja do centro Vou repetir, 7 de setembro com a Brigadeiro, telefone, Sim mês É o 378-3372 Intercoin e o colchões Loja de fábrica, vem o pra cá É isso aí